Em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce um irmão. Provérbios 17, 17. O verdadeiro amigo é aquele que nos defende dos perigos, é aquele que não deixa que ninguém fala mal de nós. Um amigo verdadeiro está ali sempre pronto para te aconselhar, para te defender. Um amigo verdadeiro é aquele que está ali para te dar sempre uma opinião sincera, mesmo que você não goste. Ele enfrenta tudo e a todos, porque ele te ama, ele tem um amor leal por você. E esse amigo, ele pode ser o seu esposo, pode ser seu pai, sua mãe, seu filho ou até um bichinho de estimação. Ter um amigo verdadeiro é um verdadeiro presente que Deus nos dá. Deus abençoe o seu dia. eu e meu Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe o seu coração. Obrigado.